Deu Normal, né? Peguei o bagulho Do Carrier não tem nada ainda não Opa, eu perdi Matei um aqui Ele só falou que eu morri, foda-se Não tem nada ainda O maluco me xingou pra caralho Nossa, travando tudo aqui Ó, tem que subir pro ferro Ele tá pulando Quase eu não consigo matar ninguém Tô ouvindo, tô vendo Ó, tem aqui Tô embaixo Peguei Tô ficando caçado Tô ouvindo Tô ouvindo Caralho, foda Toro com os zumbis Não dá pra se ouvir também, querendo Ah, filha da puta Me matou pros zumbis Obrigado, filho Foguei isso Foda Vou Difícil O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?